Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada pelo IBGE, o Brasil perdeu 533 postos de trabalho. A população desocupada cresceu em 2,68 milhões de pessoas. Essa é a diferença dos cálculos feitos no trimestre do ano passado, encerrando em novembro. A população ocupada passou de 92,706 milhões de pessoas em novembro de 2014 para 92,173 milhões de pessoas no mesmo período de 2015. O Maranhão está dentro dessas estatísticas. O Estado também vem realizando demissões em massa. Para se ter uma ideia, os últimos dados do cadastro de admissão feito pelo Ministério do Trabalho foram perdidos 16.485 empregos. seletivos só no mês de dezembro. A taxa de desemprego do país aumentou comparativamente ao ano anterior. A taxa de desemprego hoje está na faixa de um pouco mais de 9%. Há um ano atrás, essa taxa de desemprego variava, era menos de 7%, demonstrando um acréscimo de mais ou menos 2% na taxa de desemprego no país. E com relação ao nosso Estado, os dados do Caged, referentemente ao mês de dezembro, apontam que esse dezembro de 2015 foi o pior dezembro para o Estado do Maranhão.